O comércio de Umarama está prestes a receber a primeira grande campanha de descontos do ano, o Umarama Liquida, com descontos que podem chegar até 70%. A campanha promete movimentar a capital da amizade e proporcionar oportunidades de compra para todos. Essa é uma questão muito particular de cada modelo de negócio, né? Mas nós teremos negócios, comércios que estarão ofertando produtos com até 70% de desconto. As lojas de varejo de confecção normalmente conseguem ter descontos mais atrativos, descontos com percentuais maiores, né? Então nós esperamos nossos lojistas com descontos de até 70%, já temos confirmado isso de alguns lojistas, né? Lotes de produtos com até 70%. Diferente da feira Ponta de Estoque, onde as lojas levam suas mercadorias para serem vendidas em um dos pavilhões do Parque de Exposições Dário Pimenta da Nóbrega, no Umarama Liquida, os empresários realizam suas próprias queimas de estoque nas próprias lojas, organizando promoções e preparando condições especiais para atrair os consumidores. O Umarama Liquida, ela é uma oportunidade do lojista estar liquidando aquele saldo de estoque, aproveitando esse momento aí para girar aquele produto que ainda não teve um giro, acelerar o giro desse produto dentro da loja. A ponta de estoque, ela demanda uma energia a mais, você tem que tirar o produto da loja, levar o produto para a ponta de estoque, etc. O Umarama Liquida, a gente faz uma campanha com o aporte da associação comercial para que o consumidor venha para a loja do nosso associado. Então, assim, ele tem a facilidade de aproveitar toda essa comunicação que nós estamos fazendo com o Umarama Liquida e fazer essa ação dentro do próprio ponto de venda dele, no conforto do ponto de venda dele, com a equipe da empresa dele, com todos os recursos que normalmente ele já tem dentro da empresa dele para trabalhar. A campanha acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro. No sábado, as lojas terão expediente especial funcionando até as 17 horas, proporcionando mais tempo para os consumidores aproveitarem as ofertas. Como existe hoje um alinhamento muito legal entre a associação comercial e o sindicato patronal, lá atrás, quando o sindicato patronal negociou a convenção coletiva com o sindicato laboral, já foi previsto o Umarama Liquida e incluído dentro da convenção coletiva a permissão para que os comerciantes possam abrir os seus comércios até as 5 horas da tarde. Então, para quem é da região, trabalha, não vai ter tempo de vir para o comércio de Umarama, sábado dá. Então, as lojas vão estar abertas até as 17 horas, já se programamos com muita antecedência disso, com mais de um ano de antecedência, para que nessa data o comércio de Umarama possa estar atendendo e que o pessoal da região, de toda a nossa macro região, venha consumir aqui em Umarama. Com certeza, mesmo em momento de promoção, as lojas vão estar facilitando as compras. Então, no passado, existia uma cultura ali, se tem promoção, é pagamento à vista. Hoje, diante da realidade do cartão de crédito, das facilidades do crédito, mesmo em momentos de promoção, muitos lojistas ainda oferecem o seu produto com desconto para ser parcelado. Então, mesmo que, de repente, falasse uma liquidação no final do mês, no final do mês os cartões de crédito viram. Então, os limites de crédito dos cartões estarão disponíveis e as nossas lojas estarão disponibilizando os produtos parcelados nos cartões de crédito. O que pode acontecer é que, de repente, tenha uma condição um pouquinho mais atraente, mais forte para o pagamento à vista, mas também terá, sem dúvida, condições extremamente atrativas e compensatórias para ser parcelado no cartão de crédito. A nossa comunicação está sendo direcionada para convidar o consumidor de Umarama e de toda a região para consumir em todo o comércio, não só no varejo de confecção, mas também de acessório, de utensílios domésticos. Então, nós tomamos um cuidado para usar canais de comunicação que atraia todo esse tipo de público para que os nossos lojistas peguem carona nessa comunicação, aproveitem esse momento dessa mídia forte que a Silvia está fazendo nesse momento para convidar o consumidor para o nosso comércio. Música 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 Música